Bom, e chegou o momento, né, o momento, como eu posso dizer, good vibes, como diz a nossa Demônio Tila. Ah, eu sei que vocês vão levar mal o apelido, que vocês estão cheios de frescura aí, não pode nem mais apelidar. Quando era Demônio Lani, aí a galera gostava, né, falava mal da Deolani. Mas eu vou ser bem sincero, a Domitila tá sendo uma baita cobra nessa edição, e olha que ela só tá começando. Enfim, tropa, vamos pra mais um vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. A resenha é, cara, anjo, o anjo já chegou, meus queridos. A galerinha já tá lá, já tá começando, né, a escolher as roupas e tals. Depois vai ter o recado da família, que eu quero mostrar pra vocês também, a Amandinha vendo a família dela. E depois, só comi lança e conversa sobre game, né? Enfim, se liga nessa. Tem uma bagzinha pra mim ali também, vai. Olá, Amanda, bem-vindo ao almoço do anjo. Hoje é dia de brilhar com o bloco da Riachuelo. Bora montar aquele look de carnaval icônico? A Riachuelo preparou uma lojinha que é um sonho de todo folião. Podem se jogar. Depois é só fazer o clique cheio de malemolência e aguardar o tão sonhado vídeo da família. E antes da comi lança, ainda tem mais uma paradinha no app. Só vai. É isso, tropa. É isso, o anjinho tá... Vocês viram? Pra ser bem sincero, a comida ali tá bem mais apetitosa, como aconteceu ali no... Acho que foi o anjo do Bruno, cara. Eu não curto muito amendoim também. Eu tenho alergia a amendoim, não curto muito. Amo paçoca. Mas é comer duas paçoca e o meu pé incha, velho. Eu descobri isso ano passado. Tava me panturrando de paçoca, meu pé inchou. Aí eu fui no médico e ele falou, cara, tu tem alergia a amendoim, meu. Você não come mais escão veneno pra você. Mas enfim, cara. Agora o negócio é só bolinho gostoso de castanha, meus amigos. A Amanda tem um paladar até que fino, vou falar pra vocês. Enfim, vamos vendo quando aparecer o vídeo da família. Eu trago pra vocês, beleza? É nóis.